Sabem contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso, se vocês sabem contar. É isso aí, Cyrus, a gente está com você. É isso aí, irmão. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da Rua Jones. E temos os corredores da lua próximos dos cavaleiros do Vanco. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E, como milagres, é que deve tudo acontecer. Valeu, Cyrus! É isso aí, meu irmão! Legal, Cyrus! Vocês estão aqui agora com nove representantes de cem turmas. E existem muito mais de cem. Isso dá vinte mil membros de primeira. Quarenta mil contando os afiliados. E mais vinte mil não organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. É isso aí, meu irmão! Ora, não existem mais de vinte mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Vocês sacaram? Sim! Vocês sacaram? Sim! Sim! Eis a soma total. Uma turma pode dirigir esta cidade. Uma turma. Nada se moveria sem que permitíssemos isso. Poderíamos taxar o sindicato do crime. A polícia. Porque nós temos todas as ruas, seus otários. Sacaram! Sacaram! Acerto! É isso aí! 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 O problema no passado tem sido de ficarmos uns contra os outros. Temos sido incapazes de ver a verdade porque temos estado lutando por uns três metros quadrados de chão. O nosso terreno, o nosso pedacinho de terra. E isso é lixo, irmãos! O terreno é nosso por direito, porque é nosso terreno. O que temos que fazer é manter a terra ao geral. Fazer uma coisa de cada vez. Garantiremos nosso território. Garantiremos nosso terreno. É isso aí. Porque é, missus, gente. Porque é todo mundo... Porque é toda a terra permanece e irmãs. Isso é isso. É isso! Sim, hein! Boa tarde! 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 Boa tarde!